Música Chegamos aqui em mais um lago, cara Lago Falkner A gente não vai parar em todos os lagos Mas a gente tá indo pra um lugar específico ali Que tem tipo um camping Que é livre Como se fosse municipal Só que ele não tem nada E aí vai parar lá E ver se a gente pega umas trutas O que a gente faz Olha lá Lago Falkner Bora ver se o lago é igual a essa foto aqui mesmo Realidade Uma foto Mais um camping municipal Na beira do lago aqui, cara Tem parrilheira, mesinha e tal As montanhas lá de fundo Muitas ovelhas Ovelhas Neném E ovelhas mais grandonas Tipo essa daqui Já dá uma camisa maneira, hein E os morros lá, cara Tanto que é bonitão, ó Parece que um vulcão, sei lá Outros lugares bonitão aí Eu imagino que a Saura vai ficar Acho que por aqui essa noite Pra ver se é o que a gente desenvolve ali E o melhor, Jaçaura, é o que? De graça De graça Com visu lindão, cara Olha lá E aí, recruta Quando que você imaginou Eu tá tendo uma vista dessa Da sua vida Que lugar lindo E o melhor, cara Isso é de graça É o camping municipal Que você pode chegar Com seu carro estacionado Isso é feliz Isso é as pessoas Ficar te incomodando Porque você é pobre Gente, ficar te julgando Cara Não tem como comparar Não tem como comparar Igual vai agora ligar o perigoso Todo o que você falou Que vai explodir Que é isso? Aí, ó Conta a história E eu quero dizer o que? Porque eu amo o Uno Porque não entra poeira dentro dele Nunca vi poeira dentro do Uno Que poeira? Você já viu poeira dentro do Uno? Tá me doidão, né? Não tem como comparar Tô indo, já salto Tô tirando o fogão dali Com a proteção Que é que venta muito, cara Aí o vento tá vindo Lá das montanhas pra cá Aí você coloca o Uno Contra o vento Abre o porta-mala Põe ali dentro Com as proteções E aí dá pra fazer o rango Só assim Pra nós poder fazer o rango É não, já salto? É desse jeito O reproto falou Ságio e falado Ele nem virou a câmera Estou limpando a lente aqui Pra estar Escrexado Já salto Pra pegar a beleza Desse lugar Porque esse lugar É bonitão demais, cara Vocês não tem noção Do tamanho dessa montanha aqui, ó E como tem muito gelo Em cima das montanhas O sol tá batendo Tá descongelando, né, cara? Física básica Isso é fisico-química, já salto É a natureza É a natureza, é a natureza Olha lá, ó Daí você olha aquela ali A água tá descendo ali, cara, ó Forma um laguinho que tá descendo E ela desce pra onde? Pra cá Onde nós vamos tomar banho Aquele banho friozinho Não é banho caliente Faz bem pra saúde Te deixa vigente A idade tá chegando E a gente quer ficar inteiro E animadão Pra curtir essa viagem Do modo que ela merece E a Gessaldo Vai continuar essa rima Porque ela padece De um cafezão E a Gessaldo, manda a boa A boa Foi bom de contar Eu vou deixar Até uma coisa Ô, Gessaldo Tá decepcionando Com esse copinho Fazendo propaganda de graça Dessa loja aí, ó E, Gessaldo É isso aí, Gessaldo Mete o pau nesse povo Meu irmão Ih, aqui lembra muito o Canadá Que essas paisagens bonitona E o melhor de tudo Você gasta só um pouquinho E tem uma experiência imersiva Canadense aí Do Alasca E tá do lado do nosso país, hein Agora eu vou Dar uma minha vara de pesca aqui Nós comprou que ela é retrátil Ó, legal Essa vara Custou 40 reais Vem com molinete Eu nunca tive um molinete na minha vida Tá tudo enrolado aqui Mas nós vamos dar uma geral aqui Pra essa parada aqui Vai deixar nos 30 E vai rolar truta assada Nós vamos procurar uma lenha aí E vai rolar uma truta Começando aqui com a Gessaldo Sobre bolha Atualmente Tudo que eu pesquiso Remete viagem Tudo chega pra mim Conteúdo de viagem Fico imaginando o cara Que tá politizado ali Só pensa em Lula ou Bolsonaro Só chega esse tipo de conteúdo Pra ele, cara O cara às vezes fica doente Eu queria ver outras coisas também Eu não queria ver só Parada de viagem Se bem que eu gosto de viagem Mas eu também curto O que que eu gosto? Videogame, né Já sabe Basquete Basquete E eu não tô conseguindo ter acesso Tá acontecendo tanta coisa massa aí A internet às vezes Ela burla Até a forma de pensar E vocês acham por que que eu tô falando isso? Cara, eu não aguento mais Tudo que eu falo As pessoas associam política Política já passou, cara O ano que vem vai ter eleição Aí a galera vai pavimentar uma rua Vai te dar uma migalha aí Pra ganhar um voto E tá tudo certo Vida que segue Procurando um lugar pra pescar aqui Aqui parece um pântano, cara Vai pisando Olha tanto que a água é bonita Clarinha Tô pensando em jogar aqui Mas tô com medo de engarranchar Porque essa isca aqui foi 3 mil Uns 15 conto E olha só o programa de índio, cara Acabei de Engarranchar meu anzol Ele foi muito caro Vou ter que ir lá buscar Sacanagem, viu E a água tá gelada E aí galera Às vezes o barato sai caro Toda desmanchando Toda frágil Toda zoada Olha só Como é que pode Galera vender um trem todo assim E esse foi meu primeiro molinete, cara Que decepção Molinete só Todo zoado Ele não pode nem ser forte Que é da China ou do Paraguai Porque não merece Melhor pescar camão No modo roots Pra vocês entenderem Tanto que o vento daqui é forte De uns passarinhos Que conseguem lutar contra os ventos, cara Ele fica aí Vai e volta Abre a asa Aquele ali tá tentando Ele é brabo Vai, vai, vai Vai, vai e não vem Mostrando os lugares bonitos Os lugares turísticos Porque a gente só quer mostrar a comida e comendo É mesmo o meu propósito Porque eu vou no lugar Às vezes ele é bonito Mas tem que pagar Fica chato aquela coisa Todo mundo vai lá Tira foto Todo mundo faz aquela rota Todo mundo vive isso A gente não quer isso A gente quer experimentar Acaba que a gente acaba passando em lugares turísticos Mas a gente quer experimentar uma parada diferente, galera E é isso Comidão Felicidade Prazeres E quem tá gostando aí de acompanhar a nossa aventura Dos lugares grátis Das paisagens que acaba tá no plano de fundo É nóis Tamo junto Daquele like, aquela comentada E vamos fortalecer a gente Obrigado, João Gesson Isso é demais Olha essa caminhonetona, cara Sinistra Mó da hora Galera tem uma criatividade Pra fazer uns motorhome aqui na Argentina Bora ver aquele ali Ah, apenas um caminhonete Bora ver aquele outro ali Um motorhome, hein Agora esse aí ficou massa demais Olha o contraste das nuvens ali Tanto tá bonitão Vocês não gostam de paisagem bonita? Então toma Mó bonitão, cara Mais bonito que essa paisagem aí é eu, ó Pega essa, pega essa Pega a visão Tá querendo lugar turístico, querendo lugar bonitão Então, cara Os lugares bonitos também são de graça, meu irmão Foi a melhor inversão que eu já vi, cara Feiturão assim, ó A água tá acabando Olha só, quase matou Você aperta a tampinha e a água, velho, ó Muito gás, cara Pode dar uma volta aí agora, gente, tô hidratado Por isso o passarinho tá querendo pousar ali, cara Mas ele não consegue Mas ele é insistente, ele conseguiu O outro também Olha lá Ah, só os bravos Lua da natureza Mas olha só o que a natureza te preserva Te mostra Aqui tem um morrinho, cara Quando você mexe aqui, ó O chão aqui é todo movido Andando aqui no rumo da moita, né E é universal, cara É universal Olha só Cagador oficial A galera vem pra cá pra cagar Quando vê aquela moitinha escondida Não tem outra, galera Cagador oficial Olha aqui Perfeito pro cara dar uma cagada Tem que tomar cuidado aqui pra não pisar No escuro dos outros Na moita Olha só Caramba Pra sair daqui E aí, já sabe Eu achei o cagador Saudade, eu tô com vida, cara Tem que tomar banho A situação não tá das melhores Já peguei meu shampoo Meu cabelo vai ficar lindão agora Que eu vou tomar banho E é nóis dois juntos Vamos lá Bate aqui Chega mais Chega mais Bate aí, bate aí Pá, pá Foda, pessoal Chega, pessoal Foda, 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 pessoal Meu irmão E essa foi a água mais fria Que eu entrei na minha vida, cara Experimência Experimência Tá doendo Tá doendo E eu e o Gerson Estamos aqui refletindo, cara Sobre a vida Tanto que a gente é doido, hein Cara, doeu Doeu o osso Quando você entrava na água Eu não sei nem tem nem ideia Tão gelado Tão gelado que tá aquela água Começa a ficar dormente a pele Depois fica uma sensação esquisita Mas depois Agora tá suave Eu nem tô sentindo mais frio E você? Tô sentindo mais nada, né? Tô sentindo mais nada Tô anestesiado Agora a gente ia ficar nesse lugar Bonitão aqui Mas já tomamos nosso banho A paisagem é muito bonita, cara Mas vamos pro próximo ponte E agora a gente vai pro lago Lagostura Muito famoso lá Tem uma ponte com água clarinha lá Vamos acelerar pra lá E aqui a gente tá sem sinal do telefone e tal Vamos adiantar uns vídeos Isso aí Por que? Porque que é a internet Não, Jessalda Aqui A gente tem que andar Viva E é isso aí Bora, bora Melhor parada nossa, né, Jessalda? Ui, ui, ui Altas montanhas Bora acelerar o chá Porque o motor tá quente Você tá quente? Não Tá congelado ainda? Você tá viva? De hoje eu te beliscar Não Muito doido, cara Essa experiência Vamos sentir saudade, hein, lagão Vai ter outra história pra contar Para continuar, vamos em busca das esferas do dragão Levante sua mão Com um like poderoso Roots Viagem do Recruta Graças ao aplicativo Amém 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 Amém